Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu um homem suspeito de envolvimento na morte de um feirante no mês passado aqui na capital. André, o Rafael Nunes Trindade, o Chinoca, foi preso na última segunda-feira e apresentado hoje pela polícia. O crime foi em abril no Novo Aleixo, Zona Leste. O André está levando uma vida completamente normal, tanto que ele foi preso quando estava a caminho da escola. Ele estava indo para o colégio e nossa equipe já estava de campana há vários dias na casa dele, porque nós já tínhamos cumprido um andar de busca na casa dele e logramos êxito. Ele confirma toda a história, no entanto ele se tira da cena do crime. Ele diz que não, que na verdade ele estava vendendo drogas na rua, no Novo Aleixo. Segundo a polícia, André foi o responsável por chamar o feirante Daniel Stanley Franco Neri até o local do crime. Foi quando o Wendel da Conceição Freitas, o Popó, executou a vítima a pauladas e com golpes de picareta. A motivação do crime seria uma rixa dentro do sistema prisional entre Popó e a vítima. André teve participação em todo o crime. O Wendel cumpriu pena juntamente com o Daniel, que foi a vítima, no CDP, e lá eles tiveram uma desavença e o Daniel estava tentando matar o Wendel lá no CDP. Então permaneceu essa rixa, eles foram soltos, e eis que o Wendel acabou convencendo o André, que foi objeto do nosso mandado de prisão, a levá-lo para um local para que fosse feito esse crime. André foi indiciado por homicídio qualificado, já a Popó está foragido, e quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode entrar em contato pelo telefone 181. A Polícia Militar deve entregar até o fim do mês 250 viaturas novas. A Zona Norte e o Centro de Manaus vão ser prioridades por causa do registro de roubos e furtos. As áreas com maior número de comércios e de grande fluxo de pessoas são as que mais registram casos de roubos e furtos. No centro de Manaus, por exemplo, quem vem comprar sabe bem o que é isso. As bolsas estão sempre protegidas. Tem aí um motivo de andar assim aqui no centro? Tem, a gente anda com medo já. É seguro aqui para o ladrão não levar. Porque se a gente vacilar, levo. Aqui não tem um celular, deixei os dois, o meu e dela em casa, porque senão levo. A gente é assaltado, a gente nem percebe se colocar a bolsa aqui para trás, embora. Os lojistas também redobram os cuidados. A gente precisa de mais policiamento, entendeu? Porque as lojas também ficam, a gente fica assim com medo, né? A gente trabalha, mas vive assim, né? Com esse medo aí, porque só crescem os assaltos. De acordo com os dados divulgados pelo Comando de Policiamento Metropolitano, o maior número de roubos e furtos é registrado na Zona Norte de Manaus. Em segundo lugar, aparece a Zona Sul por causa do Centro Comercial. E em terceiro, a Zona Leste. Nós temos feito operações pontuais nos locais onde a mancha criminal aponta para que tenha que aumentar o efetivo policial no local. Combater os casos de roubos e furtos é uma das prioridades da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Por isso, até o início de junho, 250 novas viaturas vão estar nas ruas. Nós vamos receber no total de 150 viaturas, 4 rodas e 100 viaturas, 2 rodas, motocicletas. Já recebemos 41 viaturas, 4 rodas. Dessas a gente já distribuiu nos lugares que estavam precisando mais, né? Ou seja, na área Norte, 20 viaturas. Na Leste, 10. E na Centro-Oeste e Sul, nós já distribuímos 5 para cada um. Além de Manaus, o interior do Estado também deve receber novos veículos. A superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, foi exonerada da função nesta terça-feira. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Em entrevista exclusiva ao portal Em Tempo, Rebeca afirmou que a saída dela se baseou no momento político pelo qual o país passa. Ainda segundo Rebeca, ela não deve mais compor o governo do presidente Michel Temer. A ex-deputada federal ficou no cargo durante um ano e sete meses. Quem assume a função interinamente é o superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Marcelo Pereira. E a Polícia Civil e a Associação das Mulheres de Anamã realizam campanha para arrecadar alimentos e outros materiais. É para as famílias atingidas pela cheia no município. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. A campanha começou segunda-feira e vai até o dia 25 de junho. Anamã, que é o município que vai receber as doações da Polícia Civil, é uma das cidades mais afetadas com a enchente. Quase 100% das ruas já estão alagadas. E essa campanha foi uma iniciativa da AMA, que é a Associação das Mulheres Anamaenses. E a Polícia Civil vai dar apoio. O objetivo é arrecadar alimentos, produtos de higiene e limpeza para ajudar as famílias que estão sendo prejudicadas com a cheia. A gente aceita qualquer tipo de doação, obviamente, mas basicamente material de limpeza e higiene e alimentos não perecíveis, água. Agora, se a pessoa quiser também doar medicamento, também não tem problema. De modo que a gente está aceitando qualquer tipo de doação. As doações estão sendo realizadas em todas as delegacias de polícia da capital, tanto delegacias distritais, do primeiro ou trigésimo DIP, quanto as delegacias especializadas, assim como as delegacias seccionais, além dos prédios da delegacia geral e dos institutos que compõem o Departamento de Polícia Técnica e Científica, o IML, o IC e o Instituto de Identificação. Essa é a terceira campanha feita por eles para ajudar o município de Anamã. A última foi em 2015 e foram arrecadados cerca de 800 quilos de materiais. E esse ano, a meta é que as doações ultrapassem esse número. Os materiais arrecadados vão ser entregues para as famílias em Anamã no dia 26 de junho. A venda de ingressos para o jogo de vôlei feminino Brasil e República Dominicana começou hoje. A expectativa de público é de 10 mil pessoas. No primeiro dia de venda na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, um movimento até que esteve tranquilo durante a tarde. Eulálio aproveitou para garantir o lugar dele. E acredite, apesar do sotaque mexicano, o psicólogo vai vestir verde e amarelo no amistoso entre Brasil e República Dominicana. Vou torcer pelo Brasil mesmo. Sou viciado em vôlei, então isso já dá uma crescima mais, mas sendo também contra um grande time também. Para a Secretaria de Esportes, o movimento de torcedores deve aumentar nos próximos dias. Mil ingressos já foram vendidos só pela internet. A gente sabe que a cultura do povo amazonense é comprar mesmo ela presencial, não na internet. Então hoje a gente já sentiu isso, que a população vai vir para o jogo, vai vir prestigiar a seleção brasileira e a gente espera lotar a Arena Amadeu Teixeira. Os preços variam entre 50 e 200 reais, já com desconto de meia entrada. O benefício só é válido para quem apresentar um quilo de alimento não perecível. 20% do dinheiro e os alimentos vão ser doados. Assim como os alimentos arrecadados vão ser passados para os ribeirinhos e para os venezuelanos nessa ação junto com o governo do estado. Fred sabia disso e não esqueceu do quilo de alimento. O desconto fica mais fácil, a gente pode apreciar um jogo desse que eu tenho certeza que vai ser ótimo. Para quem gosta de esporte como eu gosto, muito de esporte, vôleibol, não só vôleibol como esporte em si, então fica mais fácil para o torcedor. Cerca de 10 mil pessoas devem assistir ao amistoso na Arena Amadeu Teixeira na próxima terça-feira. As seleções chegam à capital nesse fim de semana. No sábado desembarca a República Dominicana e no domingo as meninas do Brasil. E olha, já tem torcedor na expectativa. Eu espero, claro, como sempre, uma vitória na nossa querida seleção, né? Que as meninas do vôlei façam bonito e honrem essa passagem cara que elas vieram para cá e ganhem de disparada aí, tranquilamente. E a programação do SBT, que já é sucesso aqui na capital, em algumas cidades do interior, vai expandir. Até o fim do ano, todos os 62 municípios do estado vão ter o sinal da TV em tempo gerado a partir de Manaus. Jornalismo de qualidade. Informação e entretenimento. Todos os dias, nós do SBT Amazonas levamos o melhor para você, telespectador. A novidade é que agora, além da capital, vamos estar juntinhos com a programação em todo o estado. Estaremos na íntegra agora com o nosso sinal do SBT e com a nossa programação local aqui da TV em tempo, né? Com o nosso telejornalismo como carro-chefe e a programação local da nossa casa direta aqui de Manaus, né? O sinal do SBT Amazonas já contempla 15 municípios do interior. Iranduba, Anori, Barcelos, Beruri, Capiranga, Canutama, Careiro Castanho, Codajás, Itacoatiara, Itapiranga, Manicoré, Manacapuru, Novo Airão, Urucará e Itapauá. E até esta sexta-feira, dia 26 de maio, o sinal do SBT Amazonas transmitido aqui da capital vai chegar a outras importantes cidades do interior do estado. Entre elas, Altazes, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. É isso mesmo, até sexta-feira o SBT chega em Altazes, Careiro da Várzea, Silvi, São Sebastião do Atumã, Itacoatiara, Urucurituba e Presidente Figueiredo. O projeto de expansão começou desde o nascimento da TV em Tempo. Programas de sucesso em Manaus, como o Agora e o Jornal em Tempo, vão chegar com a mesma qualidade de imagem, som e conteúdo da programação nacional. E tudo isso era cobrado pela população em todo o interior do estado. Temos apresentadores muito fortes, como o próprio Silvio Santos, temos o Ratinho, então são apresentadores que mexem muito com a população. E a população, o pessoal que realmente sente falta de assistir esses apresentadores nas suas casas, cobravam muito para que a TV em Tempo levasse o sinal do SBT a esses interiores. E nós queremos mostrar um pouco mais do que cada um dos municípios amazonenses tem de melhor, as potencialidades e as principais notícias. Fiquem ligados que até o fim do ano a programação local e nacional do SBT vai estar nas 62 cidades do estado do Amazonas. E nós, é claro, estamos aqui prontinhos esperando por você. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.